Bom dia, pessoal! Olha aí, segunda-feira, vou embarcar aqui pra poder fazer a faxina no veleiro. Vai receber o chefe Adelson Carneiro, que tá vindo remando aí, desde o Oiapoque aí. Vai ficar uns dias comigo aí. Forte abraço! Alerta! Bom ventos! Sejam muito bem-vindos ao Dicas a Bordo de número 85 do Oiapoque Oxuí. Nós vamos trazer pra vocês aqui, tentar apresentar um pouquinho, sobre uma grande aventura que tá sendo realizada neste momento por um chefe escoteiro, o chefe Adelson Carneiro Rodrigues, que tá fazendo uma expedição a remo num caiaque oceânico desde o Oiapoque, com destino ao Oxuí. Ele quer fazer toda a costa brasileira, quase 8.500 quilômetros de percurso. E ele, veja, esteve conosco em Ubatuba, lá no Saco da Ribeira. Ficou conosco a bordo uns dois dias, a bordo do MS Amizade. Momento em que ele, remando, tava completando 6.036 quilômetros remados. Então, assim, ele já cumpriu aí 3 quartos da distância proposta nesse projeto do Oiapoque Oxuí. Vou deixar aqui a descrição aqui do canal dele. E com isso, ele está se tornando o remador que mais realizou uma remada numa distância longa, como essa, pela costa brasileira. Aconteceram duas outras tentativas, que não ultrapassaram 2.000 quilômetros. Ele já tá com 6.036, aliás, ele já está com mais. Porque no sábado ele já saiu lá do Veleiro MS Amizade, com destino a Maranduba. E tudo isso nós vamos contar pra vocês aqui. Então, ó, fica aí conosco aí. Logo após a vinheta, a gente já começa a apresentar esse projeto. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Aperta o sininho pra receber as notificações dos vídeos que nós temos feito pra vocês. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Sobretudo, compartilhe aí vídeo, esses vídeos todos que nós temos produzido. Olha, o que o chefe Adelson tá realizando é pioneiro no Brasil. É um chefe escoteiro que tá realizando, chefe escoteiro, um canoísta. Ele é professor de educação física, preparador físico. No entanto, é um amante de esportes e aventura. Nos acompanhe até o final aí. Sem se esquecer que esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos! Ó, viver embarcado é bom, né? Mas assim, é tudo diferente. Então, fizemos compra lá no mercado. Você tem que vir até aqui na frente do pier pra desembarcar as coisas, tá vendo? Ali é onde a gente fica aguardando pra pegar o transporte, né? A gente coloca agora tudo dentro do barquinho. E aí lá, tem que contar com a ajuda do piloto ali pra segurar o barco e tal, pra gente poder descarregar tudo. É bastante coisa, ó. Comida, roupa de cama, né? Essas coisas erradas todas. E tamo na expectativa de receber o chefe Adelson aí, tá? Tá pra chegar. O tempo tá bom, ó lá. Olha o Marzão, como é que tá lá, ó. Sempre alerta. Bons ventos. Olha aí, pessoal. Tamo aqui no... Remece a amizade, né? Saco da Ribeiro, Batuba. E... Tá chegando ali, ó. Tá bem atrás da vela de proa desse barco aqui, ó. Chefe Adelson Rodrigues Carneiro. Ele que é de Indaiatuba. E tá remando do Iapoque ao Chuí. Vai ficar conosco aqui uns dias. Olha ali, ó. Chegando. Completando aqui em Ubatuba seis mil quilômetros de remada. Olha o tamanho disso, cara. Não se vê. Ele tá a cem metros de mim e a gente não consegue enxergar. Imagina no Marzão. Seis mil quilômetros. Ô, maravilha. Sempre alerta. Sempre alerta. Caramba, gente. Ah, que traguia. Foi de tanto tempo. Olha aí, pessoal. O chefe chegando aí. Vamos ver como é que nós vamos fazer pra desembarcar esse homem aqui agora. Caramba, mano. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado, caramba. Caramba, que emoção. Imagina, imagina. Imagina. Uma honra pra gente. Pô, igualmente. Pessoal do Brasil, Escoteiras do Mar. Olha aqui, ó. Quem já está a bordo aqui, ó. Chefe Adelson Carneiro. Olha lá. Completando aqui em Ubatuba seis mil quilômetros de remada, hein. Sempre alerta. Saiu lá do Iapoque. Foi recebido pelos nossos irmãos do Norte e Nordeste. Tá chegando aqui, ó. Tá bom, Ju. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O transporte desse maluco. Tem que ser chef-sener mesmo, né, pra fazer essas coisas. Tem que ser. Olha aí. Todo equipadinho, coisa mais linda. Olha lá. Marinha do Brasil. Show de bola. As bandeiras dos estados que ele já passou. Bora de almoço, moçada. Aí, o homem não tirou nem a roupa ainda, hein. Bom, depois dele dar uma assentada, né, ele disse que o organismo dele, depois de uma remada, precisa dar uma acalmada, né. Aí, nós tivemos a oportunidade de começar a conversar com ele sobre alguns temas. Quais são os objetivos da viagem, como ele está tocando isso aí, né. Acompanhe aí. Então, essa aventura começa com o desejo indomável de aventura. Sim. É, dois anos e meio já de aventura, né. Dentre tantas aventuras feitas aí, já desde praticamente os anos 2000, tenho entrado efetivamente nos esportes de aventura. Primeiro, eu comecei com monta-bike, depois escalada, montanhismo, e aí fui automaticamente entrando na canoagem oceânica brasileira. Mas que já faz praticamente 20 anos aí, e agora culminando com essa expedição na costa brasileira do Iapoque-Achuí. Mas a aventura, ela te levou para o escotismo ou o escotismo te levou para a aventura, casou as duas coisas, você escolheu o ramo certo, né, que é o ramo sênico, é desafio, né. Então, e aí? Na verdade, o escotismo faz parte da minha cabeça desde criança, né, desde a época do Luizinho, Zezinho e o Guinho, né, do Pato Donald, que eles eram escoteiros, mirins. Então, agora, só depois de adulto, né, em 2009, que eu fui entrar para o movimento escoteiro, e obviamente que eu já fui entrar logo no ramo sênico, onde é o desafio, né, a aventura, e estou até hoje aí, graças a Deus. E agora, passando do básico para o escotismo do mar, se Deus quiser. Em 26 de abril de 2021, nós fizemos um vídeo aqui no canal, o vídeo de número 20, cartas dos chefes. A gente entrevistou alguns chefes e nós pedimos que eles nos mandassem mensagens de encorajamento aos nossos jovens e adultos voluntários, porque nós estávamos iniciando, né, mais um período de pandemia. Então, olha só o que o chefe Adelson, um dos entrevistados, falou na ocasião. Olá, jovens. Olá, chefes. Sempre alerta. Eu sou Adelson Carneiro Rodrigues. Eu estou participando de uma expedição de caiaque oceânico pela costa brasileira, e é uma jornada bastante longa, mas sempre fomentando, né, o escotismo por onde eu passo. Eu já arremei 550 quilômetros saindo do Iapoque. Meu destino é o Chuí, no Rio Grande do Sul, e agora estou finalizando o primeiro estado do Brasil pela costa brasileira, que é o Amapá. E agora, daqui uma semana, mais ou menos, eu estarei entrando no estado do Pará, e assim seguindo a costa brasileira com um destino ao sul. Então, o chefe, mas aí, qual foi aí, nesse percurso, você está completando 6.036 quilômetros aqui, esse percurso todo aí, qual seria o perrengue histórico até o momento? É, o perrengue histórico no momento, com certeza, ficou por conta do Amapá, né, o início da expedição, onde a amplitude de maré é de 8 metros e ondas gigantes, né, um estado que foi bem complicado passar. Mas, graças a Deus, já ficou lá no primeiro, eu já estou no 14 estado do Brasil. 14 estados, São Paulo. Então, agora? Mais 3 estados para fechar o 17º lá no Rio Grande do Sul, se Deus quiser. Mas é fácil a gente ficar sentado, né, e falar assim, pô, esse cara aí já remou 6 mil quilômetros, né, meu? Isso é muita coisa, né? Agora, qual a inspiração que você acha que você vai alcançar, chefe, para os nossos jovens, né, para os nossos sênios, pioneiros, até os seus escoteiros, né, numa atividade, o que você falaria assim, pô, pode começar fazendo uma remada em volta da quadra, em volta do lago, como é que funciona isso aí? É, a questão, né, toda a oportunidade para que o jovem conheça, né, o básico da navegação. Isso é muito importante. Então, a gente tem, poxa, N situações, né, numa remada, por exemplo, num lago, de uma mini expedição que você possa fazer, por exemplo, de final de semana. E tudo isso vai ajudar, puxa, muito a criança, o jovem, entender, né, os princípios da navegação, né, e todo o contato direto, porque o escoteiro, ele aprende fazendo, né, com a navegação, com a canoagem, com o veleiro e com todo tipo de embarcação que a gente vai apresentar com certeza para eles aí. Tá achando que é só velejador que tem pepino, olha lá. Estamos vindo num torneiro, para ele tentar ver se consegue fazer uma pecinha para colocar no caiaque, lá, olha. E a pessoa responsável, hein? Aí. A média, né, de remada que você tem feito, assim, você tem procurado fazer? É de 30km por dia, mas isso independe, né, eu posso estar remando 40km, 50km, ou até mesmo 10, 15km, né, depende muito do percurso que eu vou fazer, executar, mas a média é de 30km. A sua marcação é por distância, não é por tempo de remada? Por distância. Então você determina para você uma distância a ser percorrida, de um ponto A, um ponto B, e independente se vai ser uma hora, ou se vai ser 10 horas, ou você também considera, tipo assim, qualquer distância, mas desde que não passe, de 12 horas, por exemplo. Ah, claro, sim. Eu tenho uma mediazinha que eu faço que é de 6km por hora, ou seja, 3 milhas por hora, né? Isso significa que a cada quilômetro eu estou com 6 minutos, entendeu? Então, pô, um trechinho aí de 30km, por exemplo, dá 5 horas, 5 horas e meia, no máximo aí. Passou muito disso, com certeza pode acontecer, ou muito menos disso, que também pode acontecer, depende do clima. Daqui do Saco da Ribeira, você vai estar indo lá para Maranduba, né? Quantos quilômetros daqui até lá? Daqui Maranduba são 22km, tranquilo, mal. Ah, não, desculpa, daqui no Maranduba são 15km, é bem tranquilaço. Depois do Maranduba eu vou para Caraguá, daí sim, é 23km, 22km, e depois a sequência seria São Sebastião, né? Aqui também não é longe, é bem curto também. Por que essas distâncias? Por causa da estratégica, né, da remada. São locais onde tem um local onde eu posso ficar, são locais onde eu posso tomar palestra, são locais onde eu vou encontrar com alguns amigos, e dessa forma eu consigo remar essa distância. Mas e agora, daqui para baixo, qual que é a expectativa, chefe? Bom, a expectativa agora é vencer aí as frentes frias, né? Porque afinal de contas a gente está aí num período aí de inverno, e a cada uma semana aí entra um suel aí. Mas vamos pulando de galho em galho, daí a gente chega lá no final da árvore. Essa questão, né, de remar de um ponto ao outro, onde você tem um ponto de apoio, isso sempre acontece ou já teve situação aí de você ter que varar o caiaque na areia e dormir de barraca, como é que é essa história? Na verdade a barraca é sempre um detalhe que fica dentro do meu caiaque, né? Eu sempre gosto de chegar nos lugares, mesmo sendo a ermo, eu gosto de estar ao ar livre. Eu coloco só uma lona, né, para evitar alguma chuva inesperada, alguma coisa de sentido, mas eu gosto de ficar olhando as estrelas, que afinal de contas são hotéis, milhões de estrelas. Muito bem. Então, é isso aí. Vamos pegar agora o mar para voltar lá para o veleiro lá. É isso aí. Então, mas e agora? Com essa vida toda que você tem tido ao longo da sua vida, né? Essa ligação aí com o mar, nasceu em Cananeia, todas as aventuras que você tem feito na sua vida sempre estão cercadas por água, né? Quer seja de rios, canais, mar, agora mais do que nunca 6.036 quilômetros de mar remado. Dentro do movimento escoteiro aí, ô chefe, como é que fica essa questão de modalidade? Você está no básico, foi uma conveniência estar no básico pela cidade de André Tuba? A sua disposição, teria a disposição de conhecer mais a fundo a modalidade do mar? Como é que é isso? Exatamente. Depois de 15 anos, né, na modalidade básica, a gente vai fazer agora uma mudança natural, eu quero dizer. Por quê? Porque eu estou já, como você mesmo disse, inserido na questão do mar, né? Então agora foi questão de oportunidade, oportunidade agora de poder fazer essa troca para o movimento escoteiro do mar, mas para o movimento em si, né? E sempre naquela máxima de que o escotismo é feito de escoteiro para escoteiro. Então, nós estamos falando aí que o chefe Adelso está vindo desde o Iapoc, lá em cima, né? Conhecido até muito pouco tempo como o ponto mais ao norte do nosso país. Sabemos que existe uma montanha, um morro, que é um pouco mais ao norte agora. Mas, enfim, é a cidade mais ao norte, ao menos. E que ele pretende chegar até o Chuí. Onde que fica o Iapoc? Qual é o percurso que o chefe Adelson fez? Ele fez uma simulação no aplicativo Navionics. E, obviamente, que esses pontos que podemos entender como pontos de parada não são verdadeiramente os mesmos que ele respeitou. Mas é para dar uma boa ideia da distância percorrida pelo chefe Adelson até quando nós nos encontramos lá no Saco da Ribeira, em Ubatuba. Realmente é uma distância enorme. É um feito, assim, fabuloso o que o chefe Adelson está realizando, né? Então, acompanha aí. Vai dando uma olhada. E aqui, finalmente, a região ali de Angra, né? Para baixo. Com a chegada em Ubatuba, até chegar lá onde está ancorado o veleiro MS Amizade. Enfim, o chefe Adelson acabou chegando lá no Amizade no dia 23, na quinta-feira. Era para chegar no dia 20, por conta de clima, como ele já explicou, né? Janelas de Tempo. Ele acabou chegando dia 23. Ficamos juntos lá 23, 24. Saímos dia 24 à tarde, lá do nosso veleiro. E ele permaneceu lá, ficou lá mais uma noite, saindo, então, do Saco da Ribeira, com o destino a Maranduba, no dia 25, pela manhã. Cedinho. Ele me avisou que estava indo embora. Então, chefe Adelson, muito obrigado pela honra, pela satisfação de tê-lo conosco, por esses dois dias, uma pessoa que, sobretudo, está realizando um feito pioneiro aqui no nosso país. É muito bom poder participar disso, sobretudo, porque, poxa, é um chefe escoteiro, faz parte do movimento escoteiro. Ele é da nossa região aqui de São Paulo. Aliás, ele é do nosso distrito escoteiro. Então, a satisfação, sim, ela tem várias vertentes, né? Muitos motivos para nós termos estado satisfeitos com a visita do chefe Adelson. Desejamos a você, de todo o nosso coração, que Deus o abençoe nesse projeto até o seu final, desejando-lhe o nosso sempre alerta e o nosso, sobretudo, o nosso bons ventos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Olha, daria para fazer, assim, dez vídeos das conversas que nós tivemos lá com o chefe Adelson. Com certeza, ele vai escrever um livro, talvez até consiga fazer um documentário sobre essa importantíssima viagem, essa importantíssima aventura, né? Paranáutica, marinharia do nosso país. Tenho que lembrar também que esse vídeo está sendo feito na semana do dia 29, né? De junho, então, e vai ser publicado somente no dia, vai ser publicado no dia 8 de julho. Então, em 8 de julho, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, o chefe Adelson já deve estar ali na região de Bertioga, ou até mesmo, se bobear, de Santos. Então, vamos nos preparar para recebê-lo aí da melhor forma, da melhor forma escoteira possível. E, então, eu espero que você tenha se animado com a ideia de que é possível. Se preparando, é possível. Jovens, escoteiros, sêniores, pioneiros, chefes, dá para fazer. Não precisa ser nessa dimensão toda, mas dá para fazer um baita de um projeto que vai enaltecer o nome aí do Movimento Escoteiro Nacional. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí e dá essa força para a gente. Aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós temos feito para você. Deixe o seu comentário, é muito importante. Compartilhe o vídeo. E, sobretudo, aproveita essa literatura que já está composta, já pronta aí para as suas atividades. Para nós é uma grande satisfação, uma grande honra tê-lo conosco até esse momento. Não se esqueça, sobretudo, que esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos.